Rapaziada, essa menina quer me matar No vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo Saiko no Sutoka O que de achos é Saiko no Sutoka? O que de achos significa Saiko no Sutoka? O Sutoka mais velho Continuo sem fazer a menor ideia do que de achos é isso Será que o Sutoka é tipo um senpai? Ah senpai Finalmente você acordou Que bom que você tá bem Ah senpai Por um segundo Pensei que o remédio tivesse matado você Mas você parece bem Graças a Deus Você sabe que eu nunca te machucaria Mas Ela vai Mas se você se comportar Ela não vai aparecer Ei senpai Gosto muito de você Então Senpai Porque eu deixaria você sair Pra você me deixar por outra pessoa Não posso permitir Sem chance Não posso permitir Você está provocando ela Ela tá saindo Eu não quero isso Eu não quero isso Olá senpai Já faz um tempo né Sentiu minha falta Também senti a sua Que vaca adorável Que vaca adorável Vamos nos divertir Eu sempre amo brincar com você Será que eu devo matar aquele menino com quem você falou? Vou matá-lo agora Ele está me esperando na outra sala Vai ficar tudo bem Não se preocupe Eu vou lá E depois eu volto Espere aqui Bom Pelo menos alguém gosta da gente Se tudo é certo Até o final desse jogo Eu dou um beijo na boca Então tamo aí galera Preso dentro do colégio Com a completa psicopata me perseguindo Ó Tem um papel aqui Ligue a luz na sala de energia Que mané ligar a luz Eu quero dar o fora desse colégio E ligar pra polícia Ah Aqui no computador galera Tem as câmeras do colégio A menina passando aqui ó Ó a doidona passando aqui Pelo que eu vi Eu consigo me esconder Por exemplo Nesse armarinho aqui ó Vem aqui dentro Fecha essa bodega velha E eu que não sou trouxa Vou ficar aqui até amanhã de manhã Não é possível que o diretor desse colégio Não vai expulsar essa menina E botar ela pelo menos uns 10 anos Pra ver o sol nascer quadrado A porta tá aberta galera A porta tá aberta Vamos sair correndo Calma, calma Ui Ela não tá aqui não Beleza, beleza, beleza Tem aqui ó Biblioteca Sala 1 Ai Ela tá ali Ah veja Ô Marcian Camper hein Ó a cantina Vamos entrar na cantina Meu Deus do céu Ô o tamanico dessa cantina E por que que tem um milkshake No meio de um jogo de terror Ela tá vindo Ela tá vindo Lá vem ela Eu tenho certeza que ela tá ali Olha Tem um caranguejo ali no balcão Mano do nada Ela tá aqui Ela tá aqui Ah mano Ela tava aqui dentro o tempo todo Que mentira Olha ela mano Olha ela aí velho Ela tá me arrastando Onde é que eu tô Onde é que eu tô Ah eu voltei pra cantina Ah ela tá Não peraí Ô moço Mas que caçamba viu Ela tava virada pra parede Como se ela estivesse contando Pra um pique esconde Pô eu gosto de pique esconde Essa é uma brincadeira bem divertida Se ela estivesse correndo atrás de mim Com uma faca ensanguentada Ah galera Tem hora que ela Volta ao normal Ela para de me perseguir Tá vendo ó Ela só tá um pouquinho suja De ketchup né E ela sumiu Ela sumiu do nada Mano Essa menina é um fantasma Tá beleza A porta abriu Vamos continuar andando Eu não faço a menor ideia Pra onde é que eu tenho que ir Ó tem uma bota aqui Eu posso usar Sapatos protegem dos cacos de vidro Ela tá com olho vermelho Ela tá com olho vermelho Quando ela tá com olho vermelho Eu tô lascado Sai Sai Vamos ver se tem alguma coisa aqui na biblioteca Mano Que se dane se ela me perseguir Primeiramente eu preciso conhecer esse colégio Tem um livro aqui Moça Calma 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 Vamos conversar Você não quer ler um livro não? Ampliar seus conhecimentos É sempre muito importante Cara eu tô procurando essa porcaria de sala de energia E eu não consigo achar Não é pra ligar a luz dessa carniça caramba Ó tem um quartinho aqui Igualzinho do Harry Potter Tô debaixo da escada A vontade que eu tô de dar uma vada Que dá pra na fuça dessa menina Vocês não tem noção Será que tá seguro? Sai galera Filha da mãe mano Ô mas você é uma camper viu Vai tomar banho Onde tá essa carniça de sala de energia Moça vem cá Não sério me ajuda aí Onde é que tá a sala de energia? Me ajuda eu quero saber ó filha da mãe Olha lá véi Ela me pegou de novo Eu nem vi onde é que ela tava mano Que que foi eu sou a mocoronga do caramba Eu não te amo não Me solta Me larga Me esquece Me deixa voar e conhecer novas garotas Foi mal Isso foi bem ridículo Olha a doida Olha a doida Ela me trancou aqui dentro Me solta Ô moça Pelo amor de Deus Me solta Eu faço a dever de casa Por três semanas seguidas Né sério Eu não consigo abrir a porta não ó Eu vou tentar arrombar ela A menina fica segurando Igual doida Isso me deixa sair vai Sono da minha frente Ah mas que beleza Ô desgracendo Eu sei que vai limpar essa sujeira aqui viu Sala de informática Eu encontro todas as salas nesse colégio Só a de energia que eu não encontro Eu nem sei pra que eu tô procurando salas de energia O diretor desse colégio Que tem que pagar a conta de luz Dessa pô silga Desculpa galera Tô meio estressado Achei enfermaria A desgracenta trancou a enfermaria Ô você trancou a enfermaria Vou te empurrar mesmo Precisa parar de ser trouxa Eu acho que eu tenho empurrado ela Pistolou ela galera Eu acho que eu não deveria ter empurrado ela Meu Deus do céu Corre Corre que agora ela vai vir pra cima de mim com tudo Ah meu Deus do céu Não Eu tô no topo do colégio Não tem pra onde fugir agora Não tem pra Ô meu Deus do céu Mas eu só anta viu Eu tô lascado Lá vem ela Lá vem ela Tem uma porta aqui Tem uma porta aqui Meu Deus Meu Deus Abre Abre Desce Desce Ai Ela tá aqui Meu Deus Ela tá com o olho vermelho Quando ela tá com o olho vermelho Ela tá pistolada Agora ela quer me matar Eu sou um homem morto Moça calma Calma A menina é tão doida Que ela não corre atrás de mim Pra matar não rapaziada Ela fica se escondendo Atrás da parede Uma completa psicopata mesmo viu Eu vou dar o fora daqui Ei Filha da mãe Nossa mano Que é matar do coração Depois de me matar Com uma sequência de Facada também Ah velho A sala de energia Tá do lado da sala de informática Uma doida tá atrás de mim mano Como é que eu vou fazer Pera moça Pera Eu só quero ligar a energia Pra gente poder se ver melhor Pra eu poder ver com luz Esse seu rostinho lindo Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu abrir aqui Negócio de energia Ah tem minigame Tem minigame Ela tá enfiando a facada em mim Enquanto eu tento resolver O minigame Que eu nem sei Que eu tenho que fazer Pera aí Ela voltou ao normal Menina calma Calma Nós vamos dar um jeito aqui Na energia ó Tem um minigame nesse painel Que eu tenho que acender Todas as luzes Vai tá indo hein Deu certo Ela sumiu Provavelmente O meu crânio Ah véi Deixa pra lá Olha ela tá me arrastando Mano Ela tá me arrastando Ah ela apagou as luzes Ô mas que desgracenta Viu E agora Ah não Beleza A luz voltou Campe Campe Ela botou caco de vidro No chão Essa menina é maluca Mas acho que já deu pra perceber Isso nessa altura né Tá eu liguei a energia E agora eu faço o que Ô moço Você pode me ajudar O que eu tenho que fazer Olha ela tá colocando Umas armadilhas no chão Véi Que safada hein Ah Eu achei que só ia chamar a atenção dela Não que essa corda ia me derrubar Também viu É cada burrice que eu faço nesses jogos Pelo amor de Deus Olha Me trancou aqui dentro de novo Me tira daqui Me tira daqui Ah não vai me tirar daqui Ô caranguejo Tô quase tacando você na cara dela viu Aí ó Abriu de novo Abriu de novo Galera Vou começar a explorar essas salas de aula Aí lá vem ela Lá vem ela Ela fica trancando As salas Ela tranca tudo mano Mas que caramba Ó essa aqui dá pra abrir Vamos começar a vasculhar galera Olha Olha ela batendo na janela mano Igual psicopata Você tá doido Lá vem ela Lá vem ela Ela apagou a luz de novo Ela apagou a luz de novo Será que faz diferença eu jogar o jogo Com a luz apagada ou acesa Eu não faço a menor ideia Pera aí menino Pera aí menino Tô tentando vasculhar essa sala Você não dá um segundo de sossego também Ah véi Pelo amor de Deus Ela já tá aqui com o olhar de satanás Ela Ela tranca a porta Ainda quebra o vidro Meu Deus Você Me solta Me solta Olha isso mano Pelo amor de Deus Me dá sossego Não posso permitir Ah não pode permitir É Eu tô com pistola hein Olha lá Me trancou aqui dentro Ela meteu uma cotovelada no vidro Veio Olha Tá cheio de caco de vidro no braço dela Ó minha filha Em vez de você ficar me atormentando Vai pro hospital que você tá precisando Deixa eu sair Pelo amor de Deus moço Deixa eu sair Isso 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 Agora dá licença Que eu vou dar o fora daqui Deixa eu tentar ligar a luz aqui Rapidas galera Vai Ligou Boa Não posso permitir Não posso Você é muito chata Olha lá Ó Psicopatou de novo Ah Ela não me solta mano Eu não te quero Eu não te amo Não é recíproco moça Pelo amor de Deus E eu sinto que eu tô andando em ciclo nesse colégio Não importa o que eu faça Eu não encontro nada Ou eu encontro porta trancada Olha lá Tá trancada Essa menina deve ser dona do colégio Porque não é possível Só assim pra ela ter acesso a todas as chaves de todas as portas Trancada Trancada Não Essa aqui não tá trancada não Graças a Deus Vou abrir essa porta aqui Abre Abre Não tem chave nenhuma Não tem chave nenhuma Ah mano Olha ela ali Véi Ela tá ali mano Ela vai me pegar Ela vai me pegar Ela vai me pegar Fecha Ela sabe que eu tô na biblioteca mano Ela já sabe que eu tô aqui dentro Mano A própria menina tá me dando um remédio Não mas pera aí Você me dá um remédio pra eu recuperar minha vida E depois me dá um chute nas partes baixas Ah meu Deus Essa menina foi covarde Ela me ludibriou Opa Opa Achei uma chave hein galera Achei uma chave que vai destrancar essa porta Beleza Vamos dar o fora daqui Aí olha quem já apareceu Olha 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 quem apareceu Ah você tá pedindo desculpa né Agora você pede desculpa né Ah ela tá só andando do meu lado Eu vou tentar entender o que que tá acontecendo com essa menina Porque quando ela tá perto de mim Nada acontece Ela fala que ela nunca me machucaria Aham Tá bom Pode entrar aí moça Fica à vontade Vamos dar uma voltinha aí Nessa sala de reuniões E a gente pode sentar junto aqui Tomar um café Eu tava dando uma pesquisada E descobri uma parada muito interessante Quando você vai começar o jogo Você pode escolher o nível de dificuldade dele Só que se eu escolher a última opção Yandere Olha o que que acontece A psicopatinha volta a ter um aspecto totalmente normal Ah olha pra ela que fofinha rapaziada Nem parece que quer me matar brutalmente Com a faga cega enferrujada Pelo que eu pesquisei Esse modo de jogo Vai contar a história Antes do que a gente tava passando agora Ele é meio que um prólogo Do Saico Nosutoka Então a gente tá aqui Do lado de fora do colégio Ainda tá de tarde Opa opa Eu ouvi a voz dela hein Beleza ó A gente tá entrando no colégio Como vocês podem ver A porta tava completamente aberta Escopatinha Cê tá aí Cê vai querer matar Ó a gente já encontrou aqui A sala de energia Mas ela tá trancada Talvez a gente tem que encontrar a chave ainda Cadê essa menina hein Cadê a doidona Ó parece que todas as portas estão trancadas Não acho que foi ela que trancou É só pra gente não ter acesso As outras salas mesmo Maluco do céu Até quando ela tá com a cara normal Eu tomo susto Ei você Quem você tá procurando Posso te ajudar a encontrá-lo Venha Ah galera Eu não sei se eu deveria seguir alguém Tá andando na escola descalça Então aparentemente A gente entrou no colégio Porque a gente tá procurando por alguém Alguém que talvez não tenha voltado pra casa O que que será que essa pessoa Não voltou pra casa hein Você pode me explicar Eu vou ter que ligar pra polícia Sua louca Então beleza Nós estamos seguindo ela Aí ela entrou na sala B2 E preste atenção Não Ela saiu da sala E a gente tem que continuar seguindo ela É isso Eu não sei se eu deveria estar seguindo ela Mas eu vou seguir ela mesmo assim Ela tá com uma chave aqui Tem uma chave na roupa dela Dá pra pegar Dá pra pegar Calma 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 Pega 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 Não Não dá galera É impossível Não É possível sim roubar a chave Vai se arrepender disso Não moça Calma Calma Eu tava brincando com você Pode pegar a chave de volta Não me esfaquei não Pelo amor de Deus Ela voltou Moça Era brincadeira Ah velho Pra que que eu fui roubar a chave dela Pra que que eu fui roubar a chave dela Moça Por que que você tá com uma máscara de gás Eu não devia ter roubado a chave dela Péssima ideia mano Péssima ideia Eu achei a sala de energia Mas é agora Ai Ela tacou o veneno em mim Moça Como é que você conseguiu o veneno Aqui dentro de um colégio Já era Ela não vai me largar Ela não vai me largar de jeito nenhum Ah Eu tô morto Caranguejo Dá um jeito nela Por favor caranguejo Dá um jeito nela Tá Dessa vez Eu não vou fazer gracinha Não vou tentar roubar a chave dela Tá na cara Que não é uma boa ideia Eu ficar seguindo ela Mas pra história do jogo Eu acho interessante A gente continuar fazendo isso Então vamos lá Ela tá me pedindo pra eu poder seguir ela Que ela vai me mostrar Quem eu tô procurando Ah Eu vou morrer Eu vou muito morrer Ela vai entrar na sala 1 Mas Ela vai embora Porque eu acho que não é essa sala não Moça Você é muito pobre Você não tem dinheiro pra ter um tênis não Bota um calçado caramba Esse chulé tá queimando os pelos do meu nariz Ela vai entrar na sala B1 Talvez nessa sala Nossa A mulher levou um choque do painel Acho que deu algum problema na sala de energia Vamos dar uma olhada Ah boa galera Agora a gente vai na sala de energia E ela nem vai tentar me matar no processo Então tá aí Sala de energia Desculpa Não sei como consertar isso Pode ajudar Boa galera Então agora a gente consegue mexer na caixa de energia Sem ter ela tentando me esfaquear É o mesmo minigame de sempre Que eu tenho que ficar acertando a ordem certa dos botões Ó Primeiro esse Depois esse Depois esse Depois esse Não Esse 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 E esse Boa Foi Ligou a energia Moça Agora tem que continuar seguindo ela Ela entrou na sala C3 E aí Essa sala moça Ela tá pedindo pra eu poder entrar Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu É agora né É agora que eu me lasco Por que ela tá abrindo o armário O que ele tá fazendo aí Ele tá péssimo Vamos ajudar ele Tem um kit de primeiros socorros na enfermaria Vai ajudar Essa é a chave da enfermaria Ah Ela tá me dando a chave de graça O que que pode dar errado não é mesmo Pegue e volte rápido Esse cara Tá apagadaço dentro do armário E tem umas manchinhas de sangue na roupa dele Enfim rapaziada É pelo bem da história A gente vai lá na enfermaria Pegar um remédio pra ele A gente vai se lascar pra tá fazendo isso Com certeza Ó a enfermaria tá aqui Mas se eu descer as escadas A saída do colégio tá bem aqui Ah ela tá trancada A menina já deu um jeito de Eu tô muito morto Vamos abrir então a enfermaria Beleza Mano ela soltou um veneno Tinha um pote de veneno em cima da porta É isso Essa menina tá assistindo Naruto demais E agora que que eu faço mano Que que eu faço Eu tô envenenado caramba Vamos vasculhar aqui pra ver se a gente acha o remédio pro menino Mas quem tá lascado sou eu Ai achei o kit de primeiros socorros Eu tô apagando galera do nada Eu posso sair daqui? Não ela trancou Ela trancou Você quer tirar o senpai de mim? Não posso permitir Não eu apaguei Ah meu Deus do céu Eu voltarei em breve Tá a gente tá deitado na cama da enfermaria A menina amarrou a gente na cama velho Ai meu Deus do céu A menina vindo Ai eu tô lascado Por favor pare Para Para Oh meu Deus do céu Mas esse moleque se lascou viu Você morreu Final ruim Bom Pelo menos conseguimos um final Então no verdadeiro início do Psycho no Sutoka Que a gente acabou de jogar A gente controla provavelmente um amigo do protagonista do jogo real Que tá procurando pelo seu amigo no colégio Porque provavelmente ele não voltou pra casa no horário que ele deveria ter voltado Esse personagem dessa parte inicial do jogo acaba morrendo nas mãos da psicopata E o cara que tá pagadaço dentro do armário É o cara que a gente controla o tempo todo no jogo principal Ah você tá me dando a chave porque você quer que eu vá até a enfermaria Pegue um remédio pra ajudar o meu grande amigo Mas não vou fazer isso porcaria nenhuma Você quer saber? Eu tô de saco cheio Eu vou dar o foda essa escola Vai se tratar Você tá com problema na cabeça Tchau Perdi a paciência Pessoal de novo